O Santos venceu e é o novo líder da Série B. A gente teve o Vila Nova empatando em casa com o Botafogo de Ribeirão Preto. Agora todos os resultados, classificação atualizada, percentual, tudo da Bezona pra você agora aqui no vídeo. Pois é, o Vila Nova desperdiçou a oportunidade de entrar no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro ao empatar em casa com o Botafogo de Ribeirão Preto em 1x1. Já o Santos mandou ver pra cima do Operário, pra cima do Fantasma. E a gente tem jogos importantes, decisivos esse domingo e também na rodada, que tem um complemento na segunda-feira. Aliás, a gente vai passar todos os detalhes pra vocês aqui dos jogos e da classificação atualizada, hein galera? Loja online.pitu.com.br. Seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Bom, apenas dois jogos neste sábado do Campeonato Brasileiro da Série B, mas a gente teve a rodada já começando inclusive na quinta-feira. Esse que é o R.C. Gerabete Nacional, que é parceiro aqui do nosso canal, aponte a câmera do seu smartphone, do seu celular pra ele, entre e se cadastre com o código RNTV, que é o código da gente, tá? Tem um link na descrição do vídeo, que é o R.C. você entra, mas é pra você apostar pra se divertir, hein? Só se divertir. Se você quer um futuro brilhante, aposte nos seus estudos. Se você quer ganhar dinheiro, trabalhe duro. Agora, se você quer se divertir, bete Nacional. A bete do Vinícius Júnior, da Ludmilla, do Galvão Bueno, do Tiaguinho, do Seu Jorge, a bete do Brasil, a bete dos brasileiros. Bete Nacional, aposte com responsabilidade. Fomos direto pra Série B do Campeonato Brasileiro. Primeiro, os jogos, então, até agora, né? Todos os jogos da 29ª rodada. Começando com a Chapecoense, na quinta-feira, que venceu o time do Amazonas por 2x0. Ontem, no sábado, a gente teve Ceará 1, Brusque 0. Curitiba 0, Goiás 0. E Paysandu 1, Ituano 0. Hoje, mais cedo, a gente teve a vitória. Desculpa, o empate do Vila Nova com o Botafogo de Ribeirão Preto em 1x1. E a vitória do Santos sobre o operário na Vila por 1x0. Amanhã, a gente tem às 16h, tá? 4h da tarde, CRB e América, esse jogo no Rei Pelé, tá? Jogo que tem, principalmente pro América, se vencer, entra no G4, hein? O CRB joga pra tentar sair da zona de rebaixamento. Às 18h30, no Manhão, tem Mirasol e Sport. Na segunda-feira, mais dois jogos, Novo Horizontino e Ponte Preta e Guarani e Havaí. Novo Horizontino joga no Jorge Ismael de Biasi e o Guarani joga no Brinco de Ouro. Então, amanhã, Novo Horizontino e Ponte Preta, Guarani e Havaí. Já falei pra vocês que esse jogo aqui no Novo Horizontino contra a Ponte Preta. Novo Horizontino dirigido pelo Eduardo Batista e a Ponte Preta dirigida por Neocinho Batista, né? O pai e o filho vão se encontrar. Esse jogo pro Guarani é muito, muito importante. O Guarani tá na lanterna. Aliás, vou passar a classificação pra vocês. Mas, ó, essa vitória do Santos deixa o Santos na liderança momentaneamente. E esse empate do Vila Nova, cara, complica. Porque o Vila Nova tava no G4, saiu do G4. Poderia voltar pro G4 nessa rodada. Mas, enfim. Vamos ver a classificação atualizada. O Santos lidera com 53 pontos, 29 jogos, 15 vitórias, 8 empates, 6 derrotas. Marcou 42 gols, sofreu 20 e tem um saldo de 22, 60% de aproveitamento. O Novo Horizontino é o vice-líder agora, mas ainda joga. Tem 51 pontos, 28 jogos, 14 vitórias, 9 empates, 5 derrotas. Marcou 33 gols, sofreu 22, saldo 11, 60% de aproveitamento. O Sport é o terceiro colocado, 46 pontos, 27 jogos, 13 vitórias, 7 empates, 7 derrotas. Marcou 35 gols, sofreu 26, tem um saldo 9, 56% de aproveitamento. Mirassol é o quarto, hein, galera. Tem 46 pontos, 28 jogos, 13 vitórias, 7 empates, 8 derrotas. 28 pontos, aliás, desculpa, 28 gols marcados, 21 sofridos, saldo 7, 54. 4% de aproveitamento. As equipes estão empatadas aqui, a diferença é no saldo de gol. O Vila Nova, que se vencer, se iria para o terceiro lugar, empatou. Chegou a 46 pontos. Vila Nova é o quinto colocado, 46 pontos, 29 jogos, 13 vitórias, 7 empates, 9 derrotas. Marcou 34 gols, sofreu 37, saldo menos 3. Então, ele está na terceira colocação pelo saldo. 52% de aproveitamento. O Ceará estava na quinta posição. Com o empate do Vila Nova, ele saiu. O Ceará é o sexto colocado agora, com 45 pontos, 10 e 9 jogos, 13 vitórias, 6 empates, 10 derrotas. Marcou 46 gols, sofreu 35, saldo 11, 51% de aproveitamento. O América ainda joga. O América pode tirar. Se vencer, chega a 47, pode tirar a vaga. Dependendo do resultado de Esporte e Mirasol, pode tirar uma das duas vagas aqui. Se acontecer empate, aí o América não pode tirar. Se acontecer empate entre Esporte e Mirasol, as duas equipes vão a 47 pontos. Se o América chegar a 47, mas vai chegar a 12 vitórias. E o Esporte e Mirasol já tem 13 vitórias. Se um dos dois... Bom, quem perder aqui e o América ganhar, vai para a CAI. Ou seja, sai do G4, que o América, se vencer, vai a 47. Então, empurra alguém aqui para baixo. Mas, bom, o América é o sétimo colocado, 44 pontos, 28 jogos, 11 vitórias, 11 empates, 6 derrotas. Marcou 35 gols, sofreu 22, saldo 13, 52% de aproveitamento. O Curitiba é o oitavo. O Curitiba tem 41 pontos, já jogou na rodada, 29 jogos, 11 vitórias, 8 empates, 10 derrotas. Marcou 28 gols, sofreu 27, saldo 1, 47% de aproveitamento. O Havaí é o nono colocado, tem 40 pontos, 28 jogos, 11 vitórias, 7 empates, 10 derrotas. Marcou 23 gols, sofreu 22, tem um saldo de 1, 47% de aproveitamento. O Operário fecha a primeira parte, é o décimo colocado, tem 39 pontos, 28 jogos, 11 vitórias, 6 empates, 11 derrotas. Marcou 22 gols, sofreu 22, saldo 0, 46% de aproveitamento. Entrou o torcedor do esporte, torcedor do Mirasol. Se aconteceu empate, os dois clubes continuam no G4. Quem perder, vai ter que secar o América. O América joga contra o CRB, fora de casa, lá no Rei Pelé, tá? Não é fácil para o América, não, hein? Se o América empatar ou perder, independente do resultado de Mirasol Esporte, os dois vão permanecer no G4 da segunda, na da Bezona. Bom, o décimo primeiro colocado, o Amazonas, 39 pontos, 28 jogos, 10 vitórias, 9 empates, 9 derrotas. Marcou 25 gols, sofreu 26, saldo menos 1, 46% de aproveitamento. O Goiás é o décimo segundo, 38 pontos, 28 jogos, 10 vitórias, 8 empates, 10 derrotas. Marcou 36 gols, sofreu 28, saldo 8, 45% de aproveitamento. A Chapecoense, meu amigo, tá aqui na décima terceira posição, 34 pontos, 29 jogos, 8 vitórias, 10 empates, 11 derrotas. Marcou 25 gols, sofreu 29, saldo menos 4, 39% de aproveitamento. O Paysandu é o décimo quarto, hein? Tem 33 pontos, tem 29 jogos, 7 vitórias, 12 empates e 10 derrotas. Marcou 27 gols, sofreu 33, saldo menos 6, 37% de aproveitamento. A Ponte Preta, tá na décima quinta colocação, hein? Tem 32 pontos, 28 jogos, 8 vitórias, 8 empates, 12 derrotas. Marcou 30 gols, sofreu 38, saldo menos 8, 38% de aproveitamento. O Botafogo de Ribeirão Preto, hein? Pontinho importante no Botafogo aí, em cima do Vila Nova. Botafogo é o décimo sexto, tem 32 pontos, 38 jogos, 7 vitórias, 11 empates, 10 derrotas. Marcou 25 gols, sofreu 36, saldo menos 11, 38% de aproveitamento. Na zona de rebaixamento, o Brusque, que já jogou, tá? O Brusque tem 29 pontos, 109 jogos, 6 vitórias, 11 empates, 12 derrotas. Marcou 20 gols, sofreu 33, saldo menos 13, 33% de aproveitamento. O Ituano, já jogou também, décimo oitavo colocado, 28 pontos, 29 jogos. 8 vitórias, 4 empates, 17 derrotas. Marcou 33 gols, sofreu 49, saldo menos 16, 32% de aproveitamento. O CRB joga na rodada, é o décimo nono, 27 pontos, 28 jogos, 6 vitórias, 9 empates e 13 derrotas. 24 gols marcados, 33 sofreu, saldo menos 9, 32% de aproveitamento. Ó, deixa eu só avisar que Mirasol e Sport são o CRB desde pequenininho. Porque se o CRB ganhar ou empatar com o time do América do Lística doido, Mirasol e Sport permanecem no G4. O último é o Guarani, lanterna, 20, 20 colocado, 24 pontos, 27 jogos, 6 vitórias, 6 empates, 15 derrotas. Marcou 27 gols, sofreu 39, saldo menos 12, 29% de aproveitamento. Agora a gente dá uma olhada aqui nos artilheiros da Série B do Campeonato Brasileiro, hein? O Caio Dantas do Guarani é o artilheiro com 9 gols. O Eric Pulga do Ceará também tem 9 gols. E o Ailon do Ceará também tem 9 gols. O Della Torre do Mirasol tem 8 gols. E o Anselmo Ramon do CRB também tem 8 gols. Pois é, essa é a classificação do momento. Esse é o panorama da Série B, da Bezona, neste sábado com jogos. Vitória do Santos 1x0 sobre o Operário, o Fantasma, na Vila Belmiro. E Vila Nova e o time do Botafogo empataram em 1x1 no Oba, tá? Então, são jogos, classificação, atualização, tudo pra vocês aqui na Série B. Like, gostei, joinha, se inscreve no nosso canal, curte a nossa página aqui no Facebook também, dá essa moral pra gente. Muito obrigado, grande abraço, grande domingão pra todo mundo. Fica na paz de Deus. Tchau, pessoal!